Muito bem, colocamos aqui na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu um requerimento aonde da qual nós estamos pedindo a construção de um refeitório para a escola Acácio Pedroso da região do Porto Meira aonde nas nossas visitas podemos chegar até essa escola e ver as crianças recebendo o lanche na entrada da escola e praticamente lanchando no estacionamento não tem um local adequado, não tem um ambiente para que eles possam sentar, se fortalecer fisicamente para poder dar continuidade aos seus ensinos e quando nós colocamos aqui na Câmara Municipal os vereadores compraram também junto conosco essa luta, essa guerra para sempre colocar a melhoria na escola municipal aqui em Foz do Iguaçu